Bora entender a diferença entre as três formas de declarar a variável no JavaScript. O var, o cost e o let. Amanhã, dia 24 de maio de 2018, ou hoje, dependendo da hora que você assistir esse vídeo, vai acontecer a primeira live do Collab Code, que vai rolar na Twitch TV. Lá você vai poder tirar dúvida ao vivo comigo. Você vai falar assim, ah, pô, que squad você tá fazendo? Por que você tá fazendo assim? E a gente vai conversar. Essa é a ideia. E eu vou ensinar como que você faz aquele menu de celular, o menu hambúrguer dentro do mobile, o CSS, HTML e JavaScript. Aí você vai poder também ver eu passar um bocado de vergonha. O link de onde vai ser a live tá na descrição do vídeo. Já clique e deixa guardado esse link aí, hein? Ah, e vai ser às 10 da noite. Então chega de enrolar e vamos lá pro código. Aqui no nosso código, eu vou criar uma variável chamada idade. Dentro dela, eu vou guardar minha idade que é 30 anos. E também quero imprimir lá no terminal a minha idade bonitinho. Então eu vou colocar aqui, ó, idade do Marco. E dentro aqui que eu vou passar a idade, separado por vírgula ali. Vou salvar, abrir o terminal com o Ctrl Crasse e rodar aqui, ó, com o Node. Esse arquivo varlet const ali de .js. Pra essa é uma idade normalmente. O que vai acontecer se nós pegarmos essas duas linhas e colocarmos elas dentro do imprime idade aqui, uma opçãozinha imprimidade. Abre o bigode e fecha a bigode ali no final. E já vamos deixar o código indentado aqui. Beleza. Agora eu vou executar essa imprimidade. Tem que continuar funcionando normalmente. Essa é a ideia. Abriu e fechou parênteses. Executamos a função. Então se a gente executar, ó, ali no nosso terminal, resultamente funcionou bonitinho. Só que o que acontece se a gente pegar agora, mesmo executando tudo, tentar imprimir essa variável de fora da nossa função. Então a ideia é chamar idade aqui fora da função. Fora da function. Beleza. Aí a gente põe em vírgula a nossa idade. Se fizer isso, voltar ali no terminal e também executar, ó, vai falar que a variável idade não foi definida. Isso tá certo, né? Porque ela foi definida dentro da função. E o escopo dela são os bigodes da função. Então isso funciona perfeitamente. Olha o que não funciona perfeitamente. Ainda na idade, ó, vamos fazer assim, ó. Colocar a nossa idade dentro de um for. Então eu vou criar o for aqui, pegar a nossa idade e colocar aqui dentro. Ponto e vírgula. E eu quero imprimir a minha idade até 100 anos. Então eu vou colocar idade menor igual a 100. E depois aqui incrementar a minha idade, né? Idade mais mais. Pronto, é o suficiente. E também eu quero imprimir ela na tela. Se a gente continuar executando a nossa função ali bonitinho, ó, voltar aqui no terminal, limpar e rodar de novo, parou de dar o erro, porque a gente não tem mais console.log fora da function. E tá imprimindo bonitinho a nossa idade. Se eu tentar imprimir novamente aqui do lado de fora a idade na function, ó, então fora da function e tentar imprimir ela, vocês vão ver que vai continuar dando erro normalmente, ó, idade. Pronto, vou rodar aqui de novo o nosso código, ó, já disparou o nosso erro, falando que a variável não foi definida. Beleza. Porque o escopo agora da idade é dentro do nosso for, na verdade, nem é dentro da nossa function. Então se a gente pegar essa idade e imprimir ela abaixo do nosso for, deveria acontecer a mesma coisa, ó. Tá abaixo do for, fora do for, aqui bonitão. Então como tá fora do for, também não deveria imprimir. Olha que louco, só que agora ela imprime, ó. E ela imprime com um valor a mais, porque foi a incrementado o valor, não validou e mostrou a impressão. Então fora do, dentro do for, ela vaza o escopo sendo var. Também não é só dentro do for, dentro de if, se você criar uma variável dentro do if também, ó, qualquer variável aqui, ó, colocar um true aqui, ó. Criar uma variável aqui com var escrito o nome e colocar o nome aqui do meu filho. Colocar aqui, ó, em, pronto. E tentar imprimir do lado de fora o nome do meu filho. Então aqui, ó, fora do if. E tentar imprimir em ali, só com o nome. Não deveria imprimir, porque ele foi criado aqui dentro. Só, olha que louco, vai imprimir tanto um quanto o outro, ó. Vou criar aqui de novo, jogar de novo aqui, ó. Tanto em fora do if, quanto for, bonitão. Beleza? Então tem esse problema de escopo aí, ó, as variáveis com var. Portanto, você criando variáveis com var, ela vaza escopo de for, o if e o while. Beleza? Para resolver esse problema de escopo, foi criada uma nova variável. Porque se eles precisassem o comportamento do var, pensa o que ia acontecer na web. Tem muita gente que provavelmente utilizou esse problema como uma funcionalidade. E aí, você tem um probleminha aí, a web quebrando o tempo todo. Para não quebrar, eles criaram uma nova variável chamada let. Então, se a gente voltar ali no nosso código, apagar essa sujeirinha aqui do if, né? Só deixar o for é o suficiente. E trocar o var por let, salvar, subir aqui o terminal, deixar um pouquinho maior. E rodar ele novamente, ó, já dá o erro de escopo. Tá falando que não foi definida aqui fora a nossa variável idade. Então, o let resolveu esse problema de escopo. Usando o let, você não vai ter o problema de escopo dentro de for, while ou if. Agora, você tá faltando ver a terceira forma de declarar a variável. É a mais interessante, é a mais brilhante, que é a const. Aqui, se a gente trocar por const, ó, vai mudar o erro. A gente joga aqui uma constante. Na hora que a gente for rodar esse código, ó, ele vai falar, pô, você tá tentando alterar a assinatura de uma constante. Mudar o valor dela. Então, nessa linha aqui, ó, na hora que a gente tenta incrementar, a gente tá tentando mudar o valor de uma constante. A ideia é que a variável const, vou dar outro exemplo aqui pra gente, ó, Ela não funciona sob uma alteração. Portanto, se você chegar aqui, ó, const, vou deixar nome aqui e vou colocar o nome do Henry aqui novamente, ó. Então, nós temos o nome do Henry. Se eu tentar mudar o nome do Henry, mudar na loucura, alguém lá no cartório tentar mudar o nome dele, Colocar, putz, agora é Henry com Y. Então, vou colocar aqui, ó, Henry com Y ali. Se a gente tentar fazer isso numa constante, esse nome não pode ser alterado, beleza? Essa é a ideia. Então, ele permanece. O que é muito bom, porque você tem algo imutável. Tentar fazer algo imutável no código é muito mais previsível o seu código. Uma vez que você olhou a assinatura dele no começo, você sabe que não vai mudar depois. Então, o que eu recomendo a você é sempre usar o const o quanto você puder. O mais abusivo possível, beleza? Eu não vou entrar no detalhe de objeto, que tem que ser uma constante, para não ser imutável, classes imutáveis. Não vou entrar nisso. Mas já é uma outra vantagem. Mas ela é imutável por partes, porque dá para você fazer algumas alterações, ó. Vamos voltar aqui no nosso código e trocar aqui e colocar no JSON, beleza? Vamos criar um JSON e vou falar assim, pô, vou guardar o meu nome agora. E vou jogar aqui, ó, Marco. Opa, Marco. E também a minha idade. Colocar aqui idade. Ó, esqueci o E aqui. Coloca idade, 30 anos, beleza. Conforme o tempo vai passando, minha idade vai mudando, como a gente já fez. Então, eu quero atribuir um novo valor para a idade. Olha que louco, eu consigo mudar, atribuir um novo valor para a idade. Porque o que a gente quer mudar é a idade C. Então, a gente chega aqui, ó, e pode colocar nome. Copiar todo esse cara aqui, ó. Beleza? Colocar aqui embaixo. Igual. Bonitão. E colocar 1. Se a gente fizer dessa maneira, tentar rodar o nosso código, ó. Ele não deixa. Ele não deixa fazer uma nova atribuição para a variável constante, para a constante em si. Mas, olha que louco. Se a gente chegar aqui, apagar, e colocar aqui só idade igual a 31, esse cara vai funcionar normalmente. Eu vou até dar um console.log para vocês verem. Então, eu vou colocar aqui, ó, idade do Marco. E dar uma vírgula aqui bonitona. E colocar ali, ó, nome, ponto, idade. Tem que imprimir normalmente, funcionar normalmente. Olha que interessante. Funcionou. Imprimeu a idade ali com 31. Tanto que era 30 e virou 31, ó. Agora você deve estar se perguntando, qual eu devo usar? No uso mais var, uso let, uso const, usa sempre const, beleza? Sempre que possível. Toda vez. Começa com const. Tá na dúvida? Põe const. Faz const. Põe const, velho. Usa const. Deu aquele erro. Putz, ah, você não pode traçar essa variável. Você usou dentro de um for lá, uma const, sem querer. E aí na hora que você foi lá, idade mais mais igual a gente fez, deu o erro. Vai lá e troca pro let. Não tem problema. Você vai receber a exceção na cara. Lê a exceção. Vê se naquele caso você precisa de um let mesmo. E troca. Var não usa mais, beleza? Esquece var. Joga fora. Faz de conta que não existiu, sei lá. Esquece ele. Se ficou qualquer dúvida, ou você tem uma forma diferente de ver o VAR, ver o Let, ver o Const, discorda de mim. Por favor, coloca no comentário. Eu quero aprender com você. Se você não sentir a vontade de colocar no comentário e ficar com medo de se sentir julgado, pode falar comigo pelas redes sociais. Você vai me achar como Marco Bruno BR. No Twitter, Facebook e LinkedIn. Fala comigo em box, não tem problema. Eu te respondo. Não vou te julgar, não vou ficar com essa graça aí, não. A ideia é aprender. Não esquece que vai ter a primeira live do Colab Code. Tá aí na descrição o link da Twitch.tv. Vai ser às 10 da noite, hein? Até o próximo vídeo. Valeu!